Oi pessoal, bom dia, bom dia. Estamos aqui, né? Hoje vamos mostrar pra vocês como que a gente tá lavando a nossa roupa, né? Não é noio d'água, né? Porque não tem como levar a Gael pro oio d'água. Como naquele dia deu um pouco de trabalho, né? Pra trazer as coisas, nós estamos lavando lá em mãe, né? Olha a Gael aqui. Gael! Gael! Aí eu vou mostrar pra vocês como que é lá, né? A máquina tá lá, né? Vamos lavar lá, né? Porque tem água na cisterna. Aí a gente vai, né? Lavar com a água que tem lá na cisterna de lá. Porque aqui a água da cisterna daqui tá zerada, né? Zerada que eu falo? Zero, nem um pingo. Da minha ajeitou ela ontem. Aí, gente, estamos sem água, né? Sem água pra tudo. Tem água doida, água pra tomar banho e pra beber, né? E pra cozinhar. Já pra lavar roupa e prato, não temos, né? Aí temos que ir lá pra mãe. Eita, lá vem o papai. Bora lá, Gael. Bora! E agora, gente, nós estamos indo de moto. É lula, tem que sair de carro pra lavar roupa. Olha o que a gente aí, ó. Para lavar de carro. E nem toda a roupa, gente. Não, gente, pa lavar roupa. Olha aí, gente, trouxa de roupa que também eu trouxe aí pra lavar. E nem tudo, viu, gente? Ainda tem muito ainda. Aqui é luta, menina. Aqui é luta. Ei, ei. Ei, 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 ei. Ei, Gael. Olha a Gael lá, gente. Agora eu vou mostrar a cisterna pra vocês, porque eu tenho um... Pra cá, pra mim, tem pouca água, mas vai dar pra lavar roupa hoje. Vamos ter que comprar outra pipa d'água, né? Aqui o negócio sem água não presta, então temos que realmente comprar outra pipa d'água. Até creio que vai dar certo um dia essa água. Vai dar certinho essa água, mas vamos ter que comprar uma pipa, né? Ó, gente, bem pouquinha água. Cadê Gael, Damião? Bora, ela ali. Ó, gente, só tem desse tanto tempo d'água. Vamos ter que lavar. É o jeito, né, gente? Vamos comprar outra pipa d'água, sim, com certeza, porque... Nós vamos deixar aqui em manhã sem água, não, gente. A gente lava a roupa aqui, a gente faz tudo aqui, então... É meio que ruim você usar água e quando uma pessoa tá pensando, você não tem que dar de volta, né? Então, se Deus quiser, outra pipa d'água vai vir pra cá. Uma até maior, né, gente? E se inscreva no canal, gente, se vocês gostam de acompanhar. É luta, gente, aqui no sertão da Paraíba, né? Mas não é fácil as coisas, né, gente? Tem que tirar água da cisterna e trazer lá pra dentro, que também é meio pesado, né, gente? E é isso. Mas, graças a Deus, tem pertinho, né, gente? Ruim era quando era lá no oito d'água e tinha que trazer dois d'água pra cá. Aí sim, o cara é mais ruim, né? Mas aqui tá mais pertinho. Esse cachorro. Olha lá, Gael, o cachorrinho, outro cachorro. Esse cachorro é o Gael. Outro cachorro aqui e Damião aí também. E aí, gente, a quantidade de roupa é pra lavar, ó. E onde é que nós lavamos? Aqui é o tanquinho, tá lavando, ó. A roupa, ali é a pia. E aqui é a água que Damião botou lá, da cisterna, pra cá. Aqui, gente, é o banheiro. Mas aí a gente utiliza como... Como é que chama? Lavandeirinha também, né? Porque tem a pia. E essa é a luta que aqui é a casa de mãe, né? Vocês estão vendo que não é rebocada nem nada, né? Bem simples. Estamos aqui lavando a roupa de Gael primeiro, e depois a nossa, e depois a de mãe. E é isso, gente. Acompanha aí, né? Porque ainda tem muita coisa pra fazer nessa roupa aí. Bora que bora, pessoal. Estamos aqui na luta. Uma rainha acabou de falar aí. Estamos aqui no... Pesado aí. Lavando roupa. Diretamente aqui na casa da sogra. Né? Ó, gente. É. Tudo simples aqui, pessoal. Tá um pouco escuro aí, porque aqui não... 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 Gente, lá em casa não tem água, não. Por isso não tem água. Só tem essa janelinha aí, pessoal. Que tá clareando aqui. Olha aí, ó. Aí, pessoal. Vamos lá em casa não tem água. Eu ajeitei a cisterna ontem, né? Aí a gente veio aqui lavar roupa. Ó o monte. Só de Gael, viu? Gael. É isso aí, pessoal. A luta é pesada. Aqui é... É montar morrinho. Ainda bem, pessoal. Tem esse tanquinho pra dar uma força aí. Se fosse manual, que nem antigamente, né? Abraçal. Aí a cobreia fumaia, a hipoca e a suia piagem. Aí o tanquinho, ó. Improvisado aí. Ajuda muito, né? Toda dona de casa, um tanquinho desse aí, já é uma... Uma... Uma ajuda... Grande, né? Vai dar um avanço, uma adiantada muito grande. Pra quem lava roupa, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos aqui na luta. Gente, terminando de finalizar o vídeo por aqui, né? Pra mostrar pra vocês que já terminamos. Já é quase duas horas da tarde, mas... Já terminemos, né? Ficou alguns pra amanhã, porque são guardanapo e outras coisas, né? Então... Mas a roupa mesmo, já tiramos um monte. Já enxugou, né? Que o sol tava muito quente. Não sei. Aí nessa cidade, mas aqui tá quente, viu? Vou mostrar pra vocês aí. Montou que lá. E o bocado eu já apanhei, né? Então bora mostrar. Aí gente, um montão. Lá no outro varal e ali, ó. Esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado aí da rotina, né gente? Com a falta d'água aqui. Então... Se inscreva no canal e deixe seu like. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!